Parem de ler scans, parem de piratear, se eu não ganhar dinheiro eu vou parar de ser mangaká. Uma mangaká muito famosa disse isso no seu Twitter essa semana, é disso que a gente vai falar agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão, espero que todos muito bem depois desse período de eleições onde todo mundo brigando com todo mundo, amigo com amigo, irmã com irmã, pai com filho, mãe com filha. Foi terrível, felizmente passou, agora é torcer por um Brasil melhor. E eis que ontem navegando na internet eu li uma notícia que foi feita pela BBM Biblioteca Brasileira de Mangás. Pra mim de longe o melhor blog sobre mangás e animes da atualidade. Então dá um confere porque eu gosto bastante do trabalho do Pion 45 que ele faz. Ele pega as notícias fresquinhas sempre na hora e já solta sempre no Twitter e sempre no blog dele. Acompanha porque você vai sempre ficar por dentro do que está acontecendo no nosso mercado nacional e internacional. E aí ele soltou essa notícia aqui, foi uma série de Twitters da autora de Gangsta. Gangsta já está sendo publicado aqui no Brasil pela JBC. É um mangá muito legal e ela fez um pedido aos fãs pra pararem de traduzir pra Scans, de piratear a obra dela. E ela disse isso, se eu não ganhar dinheiro eu vou parar de ser mangaká. E é um assunto um pouco complicado né, eu não posso deixar de ser hipócrita pra falar aqui um pouco disso. Porque eu utilizo as Scans principalmente pra fazer meus vídeos de One Piece, como saem os spoilers, tudo. Então já gravo tudo lendo a Scans. Porém eu sou um grande apreciador, como vocês podem ver aí na minha coleção. Eu sou um grande apreciador da leitura física. Mas as Scans estão incrustadas agora na vida de qualquer fã de mangás, de animes, dos otakus né. E é complicado você desprender disso. Dificilmente as pessoas vão parar de ler porque uma autora pediu. Só que ao mesmo tempo isso é preocupante. Por que que é preocupante? Porque ela falou uma coisa interessante, se eu não ganhar dinheiro eu vou parar de trabalhar. Realmente as vendas de gangsta não chegam nem perto das vendas por exemplo de uma Shueisha, de One Piece por exemplo. Que vende aí por volume média de 2 milhões. Então o Oda lá tá com sorrisão aqui né, tá tranquilo. Então mesmo pirateando One Piece é uma obra que todo mundo quer ter. Todo mundo vai lá e compra. Então só no Japão é média de 2 milhões por volume. E essas Scans, piratear, traduzir, acaba não afetando. Porém obras menores com o próprio gangsta aqui é complicado mesmo né. Se você for parar pra ver porque se a pessoa ler na internet, a gangsta tem que ser muito fã. Você para você... Então assim, vamos voltar um pouquinho no tempo. O gangsta não vai ser uma obra mainstream. Dificilmente vai ser uma obra que vai alcançar o mainstream. Como os bons shonens aí que estão no momento. Com o Boku no Hero, One Piece, Naruto, Dragon Ball. Então gangsta é uma história legal. Sim, eu gosto bastante da história. Mas tem um número de vendas bem menores abaixo do que... De alguns shenies também se você quiser comparar. Como por exemplo o próprio Berserk, algumas obras na Ocrasal. E ela soltou esses twitters né, pedindo pra galera parar. Eu vou ler aqui pra vocês ó. Scans traduzidos, compartilhados, tem roubado os meus leitores e a minha renda. E as receitas de publicidade dos editores. Por favor, em letra maiúscula, parem de traduzir e compartilhar na internet. Entre parentes, alguns japoneses também estão pesquisando e lendo o seu scan. Realmente decepcionante. Então cara, até os japoneses estão procurando scan. E o japonês é um povo ali bem metódico né. É aquele povo bem honrado. É um povo muito educado. Estamos falando do pessoal dos japoneses que foram assistir a copa lá na Rússia. E depois do jogo, pararam pra limpar tudo o estádio. Então são pessoas com um nível cultural muito maior, onde a pirataria não entra nesse meio deles. Diferente né, aqui em São Paulo você vai ali e compra um CDzinho pirata, um programinho pirata. Então aqui pra gente já tá incrustado. Isso é difícil tirar. Só que lá pros japoneses, realmente eles não curtem essa coisa da pirataria né. De fazer downloads e tal. Nem todos, claro. Não vou generalizar. Visto no próprio tweet aí da autora que diz que próprios japoneses estão baixando. Pra você ver como é uma coisa tão incomum né. Você falar que os japoneses estão baixando scans e ela está perdendo leitores. Aí ela solta mais um outro assim ó. Se eu não conseguir ganhar dinheiro, vou deixar de ser mangaka. Por favor, não esqueça. Por favor, compre uma cópia de lojas confiáveis. E aí um terceiro tweet. Quero sua compreensão, mas não quero discussões estéreis e insultos vulgares. Deve ter sido insultado né. Eu só quero desenhar mangá para aqueles que me apoiam. Embora a cópia oficial seja muito cara. Ela já reconheceu aqui. Obrigada pela sua compra. Então é muito complicado e é muito triste ao mesmo tempo. Porque realmente esses autores que não tem tanto destaque como esses grandes. São sim afetados. Você pode pegar por exemplo o download de MP3 de músicas. Ele acabou com a venda de CDs. Acabou. Acabou. Você não vê mais lá no Faustão. Galera, disco de platina. Ninguém mais vende CD. Acabou. Os artistas hoje, os músicos vivem basicamente de shows né. Ou fazer comerciais entre outros. Os mangakas vão fazer o que? Eles só podem desenhar. Só podem desenhar e precisam vender a sua arte. E ao mesmo tempo que é pirateada, fica um pouco complicada mesmo. Sempre tem aquela pergunta retórica né. Que as pessoas se fazem. Por que que eu vou pagar por algo que eu encontro de graça na internet. E é tão perigosa né. Se fazer essa pergunta pra você mesmo. Eu digo perigosa porque você tem que pensar um pouquinho a frente. Tem que pensar naquela pessoa que fez aquele trabalho. Sem ela você não estaria lendo. E não podemos ser egoístas de só querer aquela coisa de graça. Então tem que apoiar sim. Principalmente JBC que pioneiraça aí pra trazer os mangás digitais. Se você não quer comprar, quer ter no tablet. Compra lá sua cópia digital. Os scans dificilmente vão acabar. Por conta do pedido da autora. Que foi uma das primeiras a expressar aí o quanto isso vem prejudicando o seu trabalho. Mas deu pra ouvir aqui um grito de socorro. Que ela soltou, que ela dispersou no ar aí. Que acomete vários outros autores também. Porque o mundo dos quadrinhos, o mundo dos mangás. É um mundo bem complicado e pode ser bem cruel. As pessoas trabalham muito. Eu já fiz um vídeo como é a vida de um mangaka. Às vezes eles chegam a trabalhar 20 horas por dia. Tendo 2, 3 horas de descanso. É surreal o tanto que esses caras trabalham. É quase inumano. Não pode ser humano. Só o Ishiro Oda ele é um robô. Eu não sei como ele consegue manter esse ritmo. De quase 20 anos trabalhando e trabalhando e trabalhando. Ele é um cara totalmente fora de cor. Mas a maioria da galera, ela mesmo, a autora de gangsta. Ficou doente. Ficou um período doente. Ficou afastada. Então é complicado. Os scans vão continuar. Não tem obras, por exemplo, aqui no Brasil. A galera recorre a scans pra ler. Eu com a minha coleção mesmo. Antes do canal, eu tive poucas vezes que eu recorri a scans. Se eu não me engano foram dois mangás. Um foi Berserk. Eu estava mega curioso pra saber o que ia acontecer. Eu acabei lendo em scans. E o outro foi Akira. Porque Akira, eu fui na verdade pesquisar. Depois que eu fui saber que o final do filme. Isso há muito tempo atrás. Que o final do filme era só metade do mangá. O mangá continuava. E aí eu fui ler também Akira pela internet. Aí depois comprei a minha edição da Editora Globo. Eu tenho aqui as minhas 38 volumes. Raríssima edição. Provavelmente a coleção mais rara que eu tenho aqui na minha coleção. E eu comprei. Eu li, mas eu comprei. Então o que eu digo pra vocês é apoiem os artistas, galera. Comprem os mangás. Até mesmo os nacionais. Se você tá lá num evento lá. Olhou um mangá, gostou, ajuda. Compra. Aquilo vai instigar o cara a querer sempre trabalhar mais. É sempre bom fazer uma auto-reflexão do quanto isso pode estar atrapalhando o trabalho dos outros. Então Gangsta tá aí. Dá uma força pra autora. JBC já lançou. Vai sair um novo volume agora. Esse mês provavelmente. Dê uma força pra autora. Pra todos os mangás aí. Se você gosta da obra, obviamente que você vai catar a versão física. E aí deixa a pergunta. O que você acha das scans? O que você acha de downloads ilegais da pirataria? Vamos falar que é pirataria. Você lê bastante em scan. Você compra a versão física. Deixa nos comentários sua pequena resenha. Sobre o que você acha desse assunto. Você acha que interfere sim na vida de artistas? Ou você acha que eles ganham muito dinheiro? E isso é só tempestade em copo d'água pra assustar as pessoas? Deixa aí nos comentários. Comentem. Vamos conversar sobre isso. Mas é isso aí galera. Obrigado por assistirem. Valeu mesmo. Se gostou, compartilha. Me segue lá no Instagram. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui. Tchau.